Finalmente, finalmente, eu quero deixar isso registrado aqui no canal, moleque, você já leu pelo título, você já sabe o que eu vou fazer hoje aqui nesse vídeo Nossa, mas finalmente, além de meu Deus, mano, pra quem não tá entendendo, eu tenho aqui na minha conta meus únicos 600 V-Bucks, meus únicos Já a próxima vez que eu for comprar V-Bucks, vai ser só ano que vem, vai demorar um ano, tá ligado? Vai demorar pra caralho E aí, pra quem sabe, tem um emote que foi lançado aí, eu não lembro a data, tá? Que se chama Hit It, mano, que é manda vir, tá ligado? Esse emote aí Eu não gostei de tiraelho, gente, tipo assim, não liga, vocês não tão ligado, tá ligado? Tipo, não é pouquinho não Vou dar uma comparação pra vocês Sabe o Tossi Slide? Lembra que eu só postava vídeo de Tossi Slide 24 horas no canal? Teve mais de 5 vídeos de Tossi Slide no canal, você lembra? Virou um ícone do meu canal, Tossi Slide Eu fiz a minha própria dança com o Tossi Slide E aí a Amanda V se tornou Tossi Slide Eu abandonei, né? Eu não gostei mais E, mano, todo dia, todos os dias da minha vida eu ficava dançando esse passinho Tanto que eu finalmente postei um vídeo aqui no canal fazendo esse passinho Tá? Dá uma olhada aí que você vai achar Eu fiz um vídeo fazendo 5 minutos, quer dizer, eu botava um loop em 5 minutos Mas eu fiz aquilo lá, entendeu? E eu fiz mais, velho, e vou continuar fazendo E, velho, desde o primeiro dia que esse emote veio Faz, faz, faz 31 dias que ele não volta pra loja Hoje, dia 20 de maio, às 21 horas Caralho, cara, caralho, cara Mano, você tem noção, velho? Que eu tô guardando 600 V-Bucks por 31 dias, velho E, ó, me segurando pra não comprar emote novo que vinha na loja Só pra vocês terem uma ideia Que foi o tanto de coisa que veio durante esses 30 dias que eu queria comprar, mano Eu me segurei muito pra não comprar, velho E chegou o dia, mulher Hoje, dia 20 de maio Vou virar, vou virar no celular E vou registrar isso aqui, mano Que eu, mano, é um emote, uma dança que entrou na minha vida Igual eu tô se slide, mano Que era uma música que eu escutava todo dia da minha vida, moleque E cada segundo, cada minuto, cada milésimo da minha vida eu escutava, velho Mano, eu sou bora, eu não vou falar mais nada Eu não vou falar mais nada All right All right Deixa eu colocar o som Além de ter direitos autorais, mas tudo bem Eu vou deixar só um pouquinho Galera Olha pra mim O que que voltou em destaque hoje, dia 20 de maio Yes Yes, baby Yes, come on, come on Yes, baby O que que é isso aqui, que é isso aqui, velho Holy freak, man Voltou em destaque É óbvio que tinha que voltar em destaque É impossível, velho Galera 30 dias Eu guardei esses 600 pra comprar isso por 30 dias Ele só vê hoje, mano Não, magnífico, velho Mano, só bora Só bora Eu sei que eu vou perder o emote só no umbrinho, mano Mas isso aqui, velho Cara, é basicamente o meu emote favorito do Fortnite atualmente Então, velho, eu tenho que comprar Vou deixar ser registrado no Carol Só olha, galera É ele mesmo Mano, olha isso aqui, velho Não, não vou nem falar mais nada, mano Entendeu? Mano, olha que cara Bruh, bruh, bruh Mano, só bora, velho Só bora Eu vou mutar o som aqui, né Pra não dar copyright Já que eu vou deixar um tempinho, não sei Mano, só bora Bora lá Três Dois Um Mano, não, olha isso aqui Velho Agora, no total Eu tenho 26 emotis Série ícones na minha conta Nossa senhora Mano, que reembolso, velho Cancelar nada Eu vou cancelar nada Já foi Adquiri Mano, vamos no meu inventário Ah, eu não mostrei pra vocês Eu comprei essa dança aqui, mano Eu comprei essa dança também Mas não postei no canal, mano Que é nova É a mais recente que lançou no jogo atualmente Mas, velho Olha aqui Eu vou tirar essa daqui, né É óbvio que... Cadê ela, mano? Mostra no meu inventário Mostra ela Mostra ela Holy freak, man Holy freak, man Let's go, baby Let's go Holy shit Bota, 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 bota Ô, maga Mano, olha Não, agora eu tô muito hypado Não, não tem como Não tem como Olha isso daqui, cara Olha isso daqui Não É com esta coisa maravilhosa Que eu finalizo o vídeo, entendeu? Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque falta pouco É, nem tanto assim Pra nós pegar 5K, mano Só vai E valeu Que agora eu vou pra festa real E dançar com a minha nova dança Que não é mais nova, né Óbvio, né Mas, velho Fui Tchau, tchau